Esta é uma aula aberta, dentro da pós-graduação, Digital Enterprise Management, um conjunto de modelos que permitem, digamos, medir qual é o estado de maturidade das organizações. A gente vai focar no tema da transformação do negócio pelo digital. A experiência de utilização face às outras plataformas é notal. O que nós estamos a assistir hoje em dia não é uma movimentação, é o adquirir mais conhecimentos. É a questão de se quer um lugar educante. E avia-se sistematicamente, exatamente, pelo pânico que é mudar, porque vai-nos à custa. Depois de meios, vai inibir muitas organizações de desenvolverem projetos de transformação digital. Não sei se está à parte do que aconteceu. Muito obrigado a todos.